E o Outro Olhar de hoje traz uma reflexão sobre o papel que o negro tem na mídia brasileira. O vídeo vem de Salvador e foi produzido pela TV Peló. Esta é a estátua de zumbi, líder do quilombo dos Palmares, comunidade formada por escravos fugidos das fazendas. Zumbi é considerado um personagem histórico por representar a luta do povo negro contra a escravidão. Ele representa o ícone, um símbolo de luta e resistência do povo negro frente a uma cultura genócida que ainda não leva em consideração a nossa efetiva contribuição para a construção desse país. A gente precisa constantemente estar nos reconhecendo enquanto negros e negras, rememorando a luta dos nossos antepassados. A mídia brasileira, a televisão brasileira, ela tem dado muito pouco espaço ao que realmente os negros e negras que efetivamente construíram o país merecem. O negro ainda não tem muito papel de destaque, né? A gente está muito acostumada a ver o negro nos papéis de empregados e quando é protagonista é sempre insinuando a questão do corpo, da sexualidade. Algumas pessoas dizem que vem mudando o aspecto de como o negro é representado na televisão. Acontecem essas mudanças, mas elas ainda são mínimas. Muitos atores negros ainda vêm trabalhando nos mesmos papéis representando o negro submisso. Muitos atores negros ainda vêm trabalhando nos mesmos. Obrigado.